O que é a Bíblia? O que é a de Tiberias? E grande multidão seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e aceitou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ter com ele, disse a Filipe, Onde compramos pão para eles comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, Duzentos dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, olha lá o que lhe disse. Está aqui um rapaz que tem cinco pães de serval e dois peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus, Mandai assentar os homens, e havia muita régua naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. E Jesus tomou os pães e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se peca. Recolheram-nos, pois, e encheram doze, repitei doze, doze, e eles têm isso. Muito bom. Vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, e disseram, esse é o verdadeiro, esse é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus cabia de vir, arrebatá-lo para o fazê-lo em rei, tornou-se a retirar-se, ele para o morto. Amém? Acredito que todo mundo aqui conhece essa história, a história da multiplicação. Alegria. E a palavra nos conta, né, sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes. Só que a maioria acha que só existe uma multiplicação. Mas quantas multiplicações existiam? Duas. E Jesus usa dessas multiplicações para explicar aos seus discípulos algo que eles tinham que ter para que eles pudessem ser prósperos. Está me entendendo? Abra os seus bíblios em Marcos 8, 1 a 9. Vamos para a segunda multiplicação rapidamente. É preciso que vocês entendam a diferença das duas multiplicações. Amém? Amém. Marcos 8, 1 a 9. Ele diz assim, naqueles dias havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes tenha uma compaixão da multidão, porque há três dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixarem ir em jejum para casa, desfalecerão do caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe, onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Olha, segundo a multiplicação, olha o que os discípulos falaram. Vamos lá de novo, e os discípulos responderam-lhe, onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes, quantos coestentes? E disseram-lhe, sete. E ordenou a multidão que assentassem no chão, tomando os sete pães e tentando dar-lhe graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os pudessem diante deles, para que os pusessem diante deles, e puséramos diante da multidão. Tirem também os poucos peixinhos e tentando dar-lhe graças, ordenou também que lhe pusessem diante, e comeram, saciaram-se dos pedaços que sobrejaram, levantaram-se sete cestas, e os que comeram eram quase quatro mil e despediu-os. Beleza? Pegaram a segunda multiplicação também? Pega as orações, vamos orar. Eu fico assim comigo, pai, fala com o meu coração, Senhor, que não haja reservas, pai, que o Senhor possa plantar, e que a semente possa germinar a sua noite. Em nome de Jesus, Amém. É interessante ressaltar que o tema de hoje é da prosperidade, né? O milagre da prosperidade em Cristo Jesus. Mas a Bíblia, ela retrata vários outros personagens que foram muito prósperos. Alguém pode citar algum? Um de cada vez? Não, não levanta as mãos, não. Ah, sim, calma. Quem foi próspero na Bíblia? Salomão? Muito próspero, sábio, sim. Quem mais? Quem? Abraão. Jó, Isaac, Isaac, Jacó, quem mais? José, né? Quem mais? Só foram esses. Davi. E muitos outros que foram o quê? Prósperos, né? Olha lá. Lá em 2ª Reis, 1º Reis, 17, conta a história de uma viúva que era pobre, 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 que não tinha nada, e que Elias foi lá e transformou ela em próspero. Cadê os jovens? Eu preguei isso no sábado. Eu falei sobre ela no sábado. Quem é que lembra? Ele estava lá com os jovens. A viúva, o seu filho, que Elias chega na casa dela e fala assim, o que é que tem pra comer? Ela fala assim, um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo, eu vou fazer um bolo pra mim, eu e o meu filho, vamos comer e vamos morrer. Aí Elias fala, não, não precisa comer isso aí não, daí que o seu braço responde. Confie em quem? Em Deus. Amém? E depois que acontece tudo, que ela obedece, que ela entrega tudo o que ela tinha, o que acontece com a vida dela? Ela se torna próspera. Ela morre. E da mesma forma, o seu sucessor Eliseu, com outra viúva, lá em 2º reis 4, conta a história de quem? De outra viúva. Que Eliseu também tornou ela próspera. Ela é uma mãe. Assim, a história diz que a viúva devia tanto que os seus filhos não seriam levados como escravos. Ela pede ajuda a Eliseu, Eliseu vai lá e fala pra ela, minha filha, traz tudo o que você tem e ela só vai estar atrás todos os jatos, tudo, que eu vou fazer um milagre. E ela entrega tudo e ela acredita de toda forma que ela entrega tudo que ela tinha. Ela não é. E depois acontece o milagre e Eliseu transforma a vida dela. Deus transforma a vida dela através de Eliseu. Amém? Amém! Todos estão entendendo? Amém! E agora um exemplo que o meu pai falou ali de uma pessoa que foi bastante próspera. Ele era conhecido como se fosse sempre um. Tudo que ele fazia dava certo. Quem é esse personagem? Isaac. Ela não é. Abra lá rapidamente em Gênesis 26, 12. O que conta? A forma que Isaac prosperou. E ó pessoal, era pra todo mundo saber disso. Isso foi falado na célula já, no quinto derramamento de sangue. Amém? Amém! Vocês lembram? Estão lembrados? É! Gênesis 26, 12. Ele diz assim, E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas o que o Senhor o abençoava. Quem tem outra versão para ler para mim? O Senhor Isaac naquela terra e no mesmo ano recorreu sempre o povo. Sempre o povo? O que o Senhor o abençoava. Amém? Amém! Então há muitos relatos de pessoas prósperas. Na Bíblia, muitos personagens eles são prósperos. Mas o que será que há de comum entre esses personagens e a história que eu contei hoje? E o milagre da multiplicação dos pãos e peixes. O que é de diferente? O que eu quero que vocês entendam? Vamos voltar lá às multiplicações. O que as multiplicações da primeira e da segunda têm em comum? Ambas estavam no deserto. Ambas tinham milhares de homens com fome. e ambas Jesus repartem os pães e os peixes. Então lá o cenário é praticamente o mesmo muitas pessoas famintas e há uma prosperidade diferente. Isso que eu quero que vocês preguem. Vamos lá. Se vocês já sabem tudo que tinha em comum me digam agora o que tem de diferente entre as duas multiplicações. quantidade de peixes. Pães? Pães? Diferente, né? Na primeira eram quantos? Sim. Na segunda eram? Sete. Beleza. O que mais? Os peixes? Sim, provavelmente. em Marcos ele não fala de quantos peixes tinham mas possivelmente eram diferentes. Sim ou não? Com certeza. Os sextos? Quando sobrou lá? Na primeira sobraram quantos? Doze. Na segunda sobraram? Sete. De que mais que tinha de diferente? Eu quero que vocês percebam. Essa é a parte que eu quero que vocês percebam. A quantidade de pessoas também. Sim. É diferente? É diferente. Mas todos estavam com mais. Era mais de mil. Era impossível. Era diferente de cinco para o tempo porque eles perdiam para... Qual era a diferença que os discípulos apresentaram na primeira e na segunda? Na segunda eles já sabiam que Jesus era capaz. Por que eles não acreditavam então? Faltou a fé. Faltou a fé. Ó, vamos lá. Mateus 14, no verso 5, 15. Em cena, chegada tarde, seus discípulos se aproximaram-se dele dizendo o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despegue a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Na primeira, os discípulos que vão até Jesus e falam a hora já é avançada, despegue a multidão. Por quê? Hã? Porque o povo está com fome. E Jesus fala tem que ser tem um menino ali que tem cinco pães e dois peixinhos. Tem um menino que tinha cinco pães e dois peixinhos. Então Jesus fala traz menina, traz os pães, traz os peixes que eu vou multiplicar, multiplica e todo mundo compra. Beleza. E na segunda, como é que é? Jesus que vai atrás deles e fala gente, já está tarde. Eles estão com fome. Traga o que vocês têm. O que eles falam? Ele tem sete pães. A gente tem sete pães. Mas o que tem que experimentar esse povo todo? Vocês entenderam a diferença entre a primeira e a segunda? Na primeira eles também estavam fomintos. Na primeira eles não tinham nada e chegaram até Jesus e falaram Jesus, a gente não tem nada. Está todo mundo com fome. Quem tinha era menino. E já na segunda eles tinham. Então eles estavam feitos. Eu vou dividir o que? Eles estão com fome. Vocês estão entendendo a diferença dos discípulos? E vamos lá. Em Marcos 8, 8 diz que sobraram quantos cestos na segunda multiplicação? Sete cestos. Mas que lógica é essa, Felipe? Poxa, na primeira multiplicação tinham cinco peixes, cinco pães, dois peixes e sobraram doze cestos cheios. Na segunda multiplicação tinha quantos pães? e por que sobraram menos cestos? Que Deus é esse? Acabou o poder? Quando ele estava acabando, estava gastando tudo, que é isso? É isso? Lógico que não. Então quem que ele estava querendo ensinar os discípulos? Ó, no versículo 5, no versículo 5, Jesus pergunta a eles quantos pães tinham. e eles respondem sete. Eles respondem que tem sete, né? Então volta lá em Marcos 8 e agora vamos ler do 10 ao 21. Do 10 ao 21. Rapidamente aqui, ó. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de dar uma turma, dar uma luta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para que tentarem algum sinal do céu. Suspirando profundamente o seu espírito, disse, por que pede essa geração um sinal? Em verdade, vos digo que essa geração não se dará sinal a alguém. E deixando sua mão entrar no barco, foi para o outro lado. E olha lá, ó. E eles se esqueceram de levar o pão no barco. E não tinham consigo senão um pão. Repete isso. Um pão. Eles quem? Quem foi que esqueceu de fazer os pães? Os discípulos? Continuando lá. E ordenou-lhes dizendo, olha aí, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrasoavam entre si, dizendo, será que é porque nós não temos pão? E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes, para que arrasoais que não tens pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda, tendes ainda o vosso coração endurecido, tendo o olho e não vê-lhes e tendo o ouvido e não o vis e não vos lembrais quando partir cinco pães entre cinco mil, quantos cestos cheios restaram? Doze. E quando partiram os sete entre os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços levantaste-se e disseram-lhe? Sete. E olha lá. E ele lhes disse, como não entenderam-lhes ainda? Nessa hora, imagina a cara dos discípulos. O que eles fizeram de errado? Quem já percebeu? Não, não se importou. Quem já percebeu? O que eles fizeram de errado? Houve a multiplicação na segunda, houve a segunda multiplicação de peixes, sete peixes, sete pães, com certeza, e alguns peixinhos. E eles esqueceram de levar os cestos para o barco. E lá no barco, o que eles tinham? Um pão. Esse pão fazia parte da multiplicação? Não. Então, quando Jesus perguntou para eles, quantos pães tendes, quantos eles deveriam falar? Oito. Eles não confiaram em Cristo de maneira plena. E eles não almoçaram a prosperidade que Isaac teve na vida dele. acentuaram. Olha lá. Na primeira multiplicação, a criança entregou a Cristo tudo o que? Tinha. E já na segunda, os discípulos entregaram tudo? Não. Então, imagina Jesus, a didática de Jesus, tendo eles entregado sete pães e apenas sete cestos sobraram. agora, imagina de novo a cara dos discípulos quando eles caíram na real. Vocês estão entendendo? Amém! Está difícil não, não é, gente? Eles não entregaram tudo o que tinham. Ó, quando Jesus derramou o sangue das mãos por nós, lá no quinto derramamento, lembra que eu falei? Quinto derramamento foi o sangue das? Mãos. Qual é que vocês estão caros mesmo? quais são os sete? Menos o pastor. O pastor. Quais são os sete? Qual é o primeiro? O sangue através do? Segundo. As chagas, chagas, as chagas. Terceiro. Prua. Quatro. Quatro. Quinto. As mãos. Sexto. Pé. Pé. Sete, coração. Muito bom. Muito bom. Então, quando Jesus derramou o sangue das mãos, o que ele restaura? Ele restaura a nossa? Vida. Sim, prosperidade em consequência, mas o que ele restaura? Lá. Ninguém lembra que a gente estudou? Nossa produtividade. O que a gente faz com as mãos? O que a gente faz com as mãos? Tudo. Me fala uma coisa que você faz que não usa a mão. Você anda assim, ó. Eu estou falando aqui e estou usando a minha linguagem corporal. Então, tudo que a gente faz utiliza as mãos. Então, o quinto derramamento de sangue Jesus restaura a nossa produção, a nossa produtividade e, em consequência, a nossa prosperidade. Vocês estão entendendo? Amém. Ó. Mas é necessário que para saímos apenas da produtividade, alcançamos a prosperidade, nós entregamos tudo. Assim como a viúva, as duas viúvas entregaram tudo que tinham. Assim como Isaac entregava tudo que tinha. Assim como aquela criança entregou os cinco pães e os dois cristãos. Eles alcançaram a prosperidade. É assim que nós temos que fazer. Eu estou falando para você ir lá vender seu carro, vender sua casa, vender suas roupas, pegar com roupa velha, entregar tudo para a igreja. Não é isso? Eu vou entregar para Deus, e eu vou entregar tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Não. Estou falando para vocês entregarem tudo o que vocês são. Então vamos para você empregar dinheiro, empregar sim o seu ou a são. Amém? O que eu posso ouvir falando aqui? O dízimo não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com pediência. Alfredo não tem a ver com gratidão. Qual é a a primeira? A primeira. A primeira você não tem a ver com honra. Tem a ver com honra. Olha aí. Muito bom. Vocês estão sabendo. Só para ver se vocês estão. Então, vocês têm que entender que há níveis de produtividade. Lá em Mateus 13, quando Jesus está pregando sobre a parábola do semeador, ele fala que a semente quando ela caiu em terra boa, ela frutificou a 30, a 60 e a 100 por 1. Então, há certos níveis de produtividade. Há certos níveis de prosperidade. Isso é uma consequência. Eu estou falando só prosperidade na forma física, estou falando da prosperidade na forma espiritual. Gente, nós somos filhos de Deus. Ontem, o pastor pregou sobre o milagre da identidade, que Deus nos restaura a nossa identidade. Lá quando ele fala com a mulher cananeia, que era uma cachorra, né? cachorrinho? É uma... Mas o que difere a gente da mulher cananeia? Nada! Não diferia nada naquela época. Jesus que veio até nós e nos restaura a nossa identidade. Então, hoje nós somos corredeiros com Cristo, porque ele restaura a nossa identidade. E da mesma forma, ele restaura a nossa prosperidade. E você entendendo que há certos níveis que você pode alcançar, você pode ser produtivo a 30, a 60 e a 100 por 1, você também pode entender que você entregando uma parte, a metade, o túr completo interfere de forma crucial com a sua prosperidade. sabe? A gente tem bastante atenção nisso. A produtividade e a prosperidade, mas a prosperidade, ela só existe quando nós temos fé. Fé ter se algo intrínseco para que possamos entregar e confiar tudo a Deus. porque se nós não fazemos isso, nós não alcançamos a prosperidade. E é um fato simples. Os discípulos, eles já imaginavam que teriam que dividir os sete pães, mas mesmo saindo da primeira multiplicação e vendo o milagre de Cristo, na segunda multiplicação eles guardaram em um barco. E quando Jesus perguntou quantos tem, você acha que Jesus não sabe? Você acha que Jesus não sabe quanto você tem? Você acha que Jesus não sabe quanto você pode entregar? Tem certeza disso? Vocês acham que Jesus não sabia que os discípulos tinham oito pães, gente? Então, por que eles guardaram o para eles? Não. Deus, você só pode chegar até aqui. Esse ponto, esse ponto aqui é meu. É assim? Muitas vezes temos cinco da forma que os discípulos foram. Mas que a palavra de hoje possa curar isso que você tem de não entregar tudo, de não entregar completamente. Que você possa entregar tudo. Amém. E não receber apenas sete cestos. Receberam doze. Amém. Como aquela criança. Vocês acham que aqueles cestos que restaram, claro, ficaram lá no sítio para todo mundo comer. Mas foram graças a quem? A criança, ela que entregou tudo que tinha. Então, que vocês possam entregar plenamente aquilo que Jesus tem colocado no seu coração. Amém. 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 Viva o seu irmão e fala assim para ele. O milagre da prosperidade só vai acontecer quando não houver reservas. Amém. aplausos, Senhor. Dessa palavra que está entrando no seu coração e vem o meu irmão. Amém. Aleluia. Fecha os olhos com essa oração. Senhor, meu Deus, Pai, até nós estamos sem Tua presença, Senhor. Que aprendemos hoje, Pai, que não podemos te entregar apenas parte, Senhor, Pai, e desejamos ser prósperos, Senhor. E temos que entregar tudo plenamente e completamente, Senhor. assim como a cada criança, Senhor, que nós possamos ter um coração igual a cada criança, Senhor. Que possamos entregar, Senhor, sem reservas, não só no âmbito material, mas no âmbito espiritual, no nosso tempo, as nossas ações, Pai, para que possamos, Senhor, alcançar a plenitude em Ti, Senhor. Porque a prosperidade é apenas uma consequência, Pai. em nome de Jesus, Senhor. Oh, Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia.